O projeto de lei orçamentária anual é encaminhado pelo governador do estado por meio de uma mensagem. O governador então tem o prazo até 30 de setembro para encaminhar a mensagem com o projeto de lei para a Assembleia, que corresponde a três meses antes do encerramento do exercício financeiro. Essa mensagem é recebida em plenário, o projeto é publicado e distribuído para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer em 60 dias. Nos primeiros 20 dias desse prazo, os deputados podem apresentar emendas ao projeto. Essas emendas visam alterar o texto ou ações orçamentárias específicas. Será designado um relator que emitirá um parecer e esse parecer será amplamente discutido e votado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os membros das outras comissões permanentes, presidentes e vice, eles podem participar das discussões do orçamento na Comissão de Fiscalização Financeira e possuem direito a voto em alguns casos específicos. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, então, ela tem sete membros permanentes. Então é necessário quatro deputados votarem sim ao parecer para que o parecer ao orçamento seja aprovado. O parecer será publicado e incluído na ordem do dia do plenário para ser votado em turno único. Não é possível ter emendas em plenário. A tramitação desse projeto, ela tem um prazo de emendas específico. São os 20 primeiros dias na comissão. Caso o orçamento do Estado não seja aprovado pela Assembleia até o dia 20 de dezembro, que é a data do encerramento da sessão legislativa, esta não poderá ser encerrada, então, sem aprovação do orçamento. Aprovado, então, o orçamento em turno único no plenário, o projeto é encaminhado ao governador do Estado para sanção no prazo de 15 dias úteis ou veto. Se ele vetar, vota para a Assembleia. E aquela parte vetada é reapreciada pela Casa. Passados os 15 dias não vetado, o projeto é sancionado e, então, o orçamento está aprovado pela Assembleia. Legenda Adriana Zanotto